Música Hoje a gineira, por que estás tão triste? Mas o que foi que te aconteceu? Foi a camélia que caiu no galho Deu dois suspiros e depois morreu Foi a camélia que caiu no galho Deu dois suspiros e depois morreu Vem, camélia, vem, meu amor Não fique triste que esse mundo é todo seu Tô mais bonita que a camélia que morreu No tempo da vovó não havia essa invenção O churiado era mal e nada tinha de quebrar A gente dava o trabalho terça-feira Quando era quarta-feira, ia buscar Bola, gula, leg, 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 li, lo, bolo, 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 bolo. A gente vai pular numa perna só Vem mandando brasa no cachimbo da água Ai, a cruxa vem aí Mas não vem sozinha, vem na base do saci Ai, a cruxa vem aí Marinhero chora